O código 61, eu tô vendo se ela tem algum código de erro na parte de injeção dela. Se ela tiver algum código, ela vai me apresentar aqui o código. Eu tenho aqui o diagnóstico 61 e eu vejo aqui se ela tem algum código. Se ela tiver, eu vou no 62 pra zerar. Quer dizer que ela tem que ficar zerada, né? É, ela não pode ter nenhum código de erro. Se ela tiver algum código em algum sensor da injeção dela, ela vai apresentar aqui no painel. Quer dizer que no caso ela tá com erro? Não, ela não tem, ela não tem nenhum código de erro não. Eu vim olhar pra ver se ela tinha tombado, porque se ela tombar, ela vai apresentar o código. Se ela tombar, ela passar do ângulo de inclinação dela. Ela apresenta. Eu vim só pra tirar dúvida. Aí já tá zerado, né? Tá todo zerado. Não tem código nenhum. É normal, olha. Aí aqui eu mexo no pico dela, tudo pelo painel. O pico injetou também, regula no painel? É, se eu quiser botar mais combustível, ou tirar mais combustível, eu faço pelo painel também. Um beijo no pico dela. Como é teu nome? Paulo. Paulo é o mecânico autorizado em amarra aqui de Fortaleza, Ceará. E aí E aí E aí E aí